Eu estou aqui para lembrar que o mosquito... ...traído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. 11 horas e 45 minutos, bom dia. Está começando o SB Notícias, primeira edição. Confira na tela os destaques de hoje. Carnaval nem bem acabou e já tem gente pensando na Páscoa como oportunidade de negócio. Estamos na quaresma. Consumo de peixe aquece a economia. Uma sala de espera educativa na Policlínica Regional de Conquista. Essas e outras informações você confere a partir de agora no SB Notícias, primeira edição. Sejam todos bem-vindos ao SB Notícias, primeira edição. A partir de agora, jornalismo local e de proximidade para você. Com as datas já marcadas para os dias 27 e 28 de fevereiro, o Hospital Geral de Vitória da Conquista será o primeiro hospital público a realizar o procedimento quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, a IPEC da Bahia. A IPEC é um tratamento que utiliza a quimioterapia de forma altamente concentrada e aquecida. Ela é aplicada diretamente no abdômen durante a cirurgia citoredutora, diferenciando-se da quimioterapia convencional por ser administrada diretamente nas células tumorais do abdômen. Com baixa absorção sistêmica, o que permite o uso de doses mais concentradas na medicação e o aquecimento da solução entre 38 graus Celsius e 48 graus aumenta a absorção do tratamento pelo tumor, destruindo assim as células que restaram após a cirurgia citoredutora. O procedimento é realizado por cirurgião oncológico habilitado, com acompanhamento de oncologista clínico e equipe multidisciplinar. Portanto, parabéns, Hospital Geral de Vitória da Conquista, por mais essa inovação tão importante para a saúde pública aqui da Bahia. O carnaval nem bem passou e já tem gente pensando na Páscoa. É porque tem muitos empresários que utilizam dessa festividade para turbinar os lucros com a comercialização de ovos de Páscoa. A repórter Jane, desculpa, a repórter Jane Sampaio é quem conta essa história para a gente. A folia do carnaval passou. Agora é hora de mudar as vitrines com produtos que lembram a Páscoa. Nas prateleiras das lojas que comercializam as matérias-primas para a produção do ovo de Páscoa, o que se vê são diversos produtos que podem ser utilizados para este momento. Se você começa já, no mês de fevereiro, primeiro você faz um produto, aquilo que você quer vender, mostra para seu cliente, pega as encomendas e você vai ter um grande sucesso. Para os pequenos e médios negócios que trabalham com chocolate, a Páscoa é uma data comemorativa que traz mais possibilidades de aumentar a renda por meio da venda dos ovos. Nós temos uma escola já justamente para formar pessoas que queiram trabalhar nesta área. É um bom curso que você vai aprender a fazer o derretimento do chocolate, vai aprender a fazer a têmpera e vai aprender a produzir seu ovo de Páscoa. Então, assim, quem sai na frente é aquelas pessoas que sabem trabalhar bem, ter um bom preço. A pasta é considerada a melhor data na indústria de chocolate, pois geralmente na produção e emprego temporário, aquecendo a economia e movimentando o varejo. Focar em produtos pouco atendidos pela indústria tradicional, explorando ingredientes selecionados e mantendo a tradição, se tornou a grande aposta de quem tem uma produção artesanal. Para este ano, uma novidade é o ovo de Páscoa com glitter comestível. Você receber um ovo gritado é muito bonito. Você trabalhar com a pasta americana sobre o ovo de Páscoa também é a grande diferença, né? Ter criatividade. Que a Policlínica Regional de Saúde oferece consultas clínicas especializadas, isso você já sabe. Mas você sabia que durante a espera para a execução dos procedimentos, os pacientes recebem diversas orientações de saúde? Pois é, Samara Dias foi até a Policlínica conferir como funciona esse momento educativo. Enquanto aguardam o atendimento, os pacientes aprendem um pouco mais sobre assuntos importantes relacionados à saúde. A sala de espera da Policlínica Regional de Saúde é educativa. As nossas ações, elas são desenvolvidas e pensadas no intuito de educar nosso público. Então a gente pega os temas mensais, as prevenções dos meses e a gente trabalha ao longo daquele mês e vai educando o nosso público e os nossos pacientes. Então, esse mês a gente está com o intuito de educar e falar um pouquinho sobre o combate do uso excessivo de álcool e drogas. E a gente está aproveitando o período festivo, que a gente está começando agora o carnaval, para educar também sobre o uso de preservativo, doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente pega, traz esse pessoal para falar um pouquinho mais de perto. E aí a Comissão de Educação Permanente, que é quem está à frente dessa atividade, vai trabalhar um pouquinho de uma forma mais lúdica esse assunto. Todo mês é escolhido um tema para ser discutido com os pacientes e assim incentivar a prevenção e o autocuidado. A gente realiza mensalmente atividades de promoção da saúde. E aí a gente usa como referência o calendário do Ministério da Saúde, onde ele disponibiliza por todo ano vários temas. E aí todo mês a gente seleciona aqueles que a gente considera mais relevante para a Policlínica e aí faz ações pontuais com os pacientes. Então esse mês a gente vai trabalhar a prevenção do uso abusivo de álcool e drogas e associado com o carnaval, com o período pré-carnaval, a gente deu foco nesse tema. No mês de fevereiro, a ação foi voltada para o combate ao uso excessivo de álcool e drogas e também a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. As pessoas acham que o consumo da substância, como eu falei com eles aqui, acaba transformando o nosso sistema nervoso central e a gente não se atém à percepção de vida normal. Então assim, a gente se torna mais corajoso, a gente se torna mais cheio de graça e esquece dos cuidados próprios que a gente tem que ter com a gente, né? E aí o objetivo que a gente estava hoje é do cuidado, do auto-amor, da preservação da vida principalmente, porque o uso da substância psicoativa também pode causar algumas questões indiretas, como eu falei. A violência no trânsito, a violência doméstica, são algumas questões que a gente tem, né? A sala de espera foi implantada em agosto do ano passado, quando a Policlínica Regional de Saúde foi inaugurada em Vitória da Conquista. Uma média de 50 pacientes participam das ações educativas enquanto aguardam o atendimento. Essa paciente do município de Itambé participou da sala de espera e aprovou a iniciativa. Todos os dias é bom você aprender coisas novas, quanto mais falar em prevenção, né? De doenças, de filhos, sobre drogas, não tem coisa melhor. E o que você achou da iniciativa aqui da Policlínica? Muito boa, porque tem um monte de adolescentes aqui, né? Aí é uma forma de ensinar eles a se prevenir e explicar para eles que droga, droga nenhuma é boa, né? Principalmente álcool e cigarro que vicia rapidinho, né? Chegou a hora de você conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região. O sol aparece entre nuvens hoje em Vitória da Conquista, mas não há possibilidade de chuva para a capital do sudoeste. As temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Não deve chover hoje em Maitinga. As temperaturas na cidade variam entre 21 e 34 graus. Céu nublado em Licinho de Almeida, mas sem possibilidade de chuva. A cidade registra a temperatura mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Sol com muitas nuvens em poções. Não deve chover por lá. A mínima hoje na cidade será de 21 e a máxima registrada pode chegar aos 33 graus. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 11 horas e 53 minutos. No próximo bloco tem entrevista aqui no UESB Notícias 1ª edição. Fica com a gente! Fim Notícias 1ª edição. 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 No trânsito, pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Eu não vou falar sobre isso. Não, coloca ele na linha aí, por favor. Coloca ele na... Por que você está chorando, rapaz? Por que você está chorando? Me diga. Amigo, por favor, não se fala. Para de frescura que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu estou te educando, é para ser homem. Para ser macho, rapaz. Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu sua pai chorar, por acaso? Então, pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem, não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem. Para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica. Que faz mal aos homens. E pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Carnaval já passou. Você curtiu muito a folia, os blocos, reuniões diversas com os amigos. E aí você exagerou, certo? Na bebida, na alimentação. E a gente agora vai dar dicas para o que você deve fazer por conta desses exageros. E nós estamos recebendo aqui a nutricionista Raíssa Magalhães, que vai nos ajudar. Raíssa, boa tarde. Bem-vinda à TV UESB. Eu que agradeço pelo convite. E eu estou aqui para contribuir. Bacana. Raíssa, o pessoal saiu do normal, pisou o pé na jaca, literalmente, com comidas gordurosas, com a bebida. Como que isso prejudica o organismo? Assim, nessa época a gente acaba exagerando porque a gente não dá muita atenção à alimentação saudável, digamos assim. E também ninguém está nessa paranoia toda, né? Para no momento da festa a gente tem que curtir mesmo. Aí, nesses momentos, quando o pós-feste, o que acontece? A gente se sente mais enfraquecido. Muitas vezes o intestino já não está funcionando de forma adequada por conta da alimentação mais pesada, principalmente pela bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela traz essa diminuição do sistema imunológico, por exemplo. E o sistema imunológico está totalmente atralado ao intestino. E aí, acaba que a pessoa fica pensando, nossa, como é que eu posso fazer para me alimentar melhor ou para me restabelecer? Então, é interessante você ter uma boa hidratação, optar por uma alimentação mais leve, mas não precisa ter pânico, não. Não precisa fazer jejum, não precisa fazer nada de muito, algo muito arriscado ou muito assim, mirabolante para você voltar e retornar à rotina. Tem também aqueles casos, Raíssa, em que ocorre a retenção de líquidos. É comum sempre quando a pessoa exagera na bebida. E o que fazer? Na verdade, no caso, realmente a alimentação muito gordurosa, ela vem a reter mais líquidos. Ou também salgados, né? O sal, ele tem essa questão da retenção. A bebida alcoólica, na verdade, é um diurético. O álcool, a gente acaba desidratando nesse momento. Então, como eu havia falado, é bom ter uma hidratação, beber água. Tem até uma regrinha, sabe? De você beber água a partir do seu peso. Então, você multiplicar o seu quilo de peso, vezes 35 ml, você vai ter o valor ideal de líquido de água, né? Para você beber. E como estamos no verão e a gente acaba desidratando normalmente, naturalmente, é bom você acrescentar mais uns 300 ml e hidratar sempre. Um suco, o sucozinho, os detox, esse momento também é bom, mas não como substituto de uma refeição. Assim, entre uma refeição ou outra, é interessante você utilizar, porque ele também vai trazer uma aposta nutricional interessante para ajudar no intestino e também para desinflamar, né? Porque o que a gente vai levar é muita inflamação das festas. Esses problemas gastrointestinais que surgem, você recomenda o antiácido? Hum, não. Eu acho que é melhor a gente, o álcool com limão, por exemplo, é interessante. Utilizar o própolis, eu não sei se vocês conhecem, é um tipo de alimento, digamos assim, que vai ter um fator antioxidante também, um antiinflamatório para essas questões. E hidratar, comer, se alimentar com alimentos com maior teor de líquido, já vai utilizar, já vai auxiliar nessa questão do intestino. E auxiliar também com folhosos mais escuros, também que vão auxiliar nesse processo de digestibilidade, o retorno de digestibilidade e hidratação. O que é curioso agora, eu acho que quem está assistindo também ficou. Por que não o antiácido? Por que não o antiácido? Porque acaba que, não naquele momento, ele vai ser prejudicial, ele pode ser até interessante. Mas ao decorrer do tempo, ou seja, toda vez que você for beber, exagerar mais um pouquinho, ou exagerar na alimentação, você consumir o antiácido, o seu intestino, ele vai, o seu estômago, na verdade, ele vai ter uma conformação, ele vai ter uma agressão, digamos assim, em relação à liberação do ácido grástico, então ele vai ter a liberação do ácido grástico, ele não vai estar funcionando de forma adequada com esse tanto de consumo, toda vez que a gente for consumir. Então, eu não acho interessante estar usando sempre, uma vez ou outra sim, mas sempre não. Se caso realmente permanecer e a alimentação não auxiliar, é interessante, mas enquanto isso, se você conseguir controlar através da alimentação, está tranquilo. Em resumo, é preciso se hidratar e alimentar-se bem. Isso. E não precisa ficar com paranoia, não precisa fazer aquelas dietas marabolantes, porque está tudo bem, é só você voltar à rotina, ter uma alimentação mais leve e não precisar fazer substituições com suco detox. É só ir tranquilo, vai fazendo de acordo com a sua rotina normalmente, que está tudo certo. Raíssa, muito obrigado. Eu que agradeço. No próximo bloco tem mais informação e conteúdo para você. Fique com a gente. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural. A mudança também. Liberte-se. Respeita as mina. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Estamos de volta ao vivo com o UESB Notícias, primeira edição direta dos estúdios do sistema UESB de rádio e TV educativas. Como vocês já perceberam aí em casa, nós estamos aqui com a figura ilustre, o arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Josafá Menezes. E daqui a pouco nós vamos conversar com ele sobre a quaresma e também sobre a campanha da fraternidade. Nós estamos na quaresma, período que antecede a Páscoa cristã. Nessa época, muitos católicos trocam a carne pelo peixe, o que acaba favorecendo ao comércio. Dona Vanilda não deixa faltar peixe para as refeições da sua casa. E agora, no período da quaresma, o consumo é ainda maior. Na quaresma, mais ainda, né? É tradição de família de só comer peixe na quaresma. Da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa, muita gente que segue a tradição religiosa só consome peixe. E para atender a demanda, os estabelecimentos se preparam antecipadamente. A gente tem que estar comprando antecipadamente, né? Porque a procura é grande, né? Então, a gente tem que estar se antecipando, né? Para a gente estar aqui certinho, para quando o cliente vier à nossa loja, estar o peixe adequado que ele gosta, né? Já comecei a comprar, já tem uns três semanas, né? Para estocar, porque geralmente, próximo da Semana Santa, costuma faltar produtos e além de mais preços também, que costuma aumentar. E os peixes mais procurados são, dourado, o quilo custa em média R$ 39,00, filé de merluza, que varia entre R$ 28,00 e R$ 29,90 o quilo. A corvina é outra opção, que pode ser encontrada e imposta por R$ 21,90 o quilo. E o bacalhau também tem seu espaço. O preço varia entre R$ 42,00 e R$ 100,00 o quilo. A procura por peixes no período da quaresma é grande. Só nesta loja, as vendas aumentam em torno de 70%. Uma vez no ano, é hora da gente recuperar os dias, assim, que vendiam pouco, principalmente na época que teve aquela mancha de óleo no mar, que foi bastante prejudicado, mas graças a Deus já recuperou isso aí. Então, nós estamos recebendo o arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Josafá Menezes. Vamos falar mais sobre a quaresma, vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Dom Josafá, bem-vindo, que alegria, que honra receber o senhor aqui. Muito obrigado. É sempre uma alegria para mim poder comunicar com os telespectadores aqui da TV USB, não é? Fico muito contente. Dom Josafá, como o senhor assistiu aí, nós exibimos, acabamos de exibir uma matéria que fala sobre o consumo de peixe. Eu queria saber do senhor, né, se há uma recomendação da igreja, né, quanto ao consumo de peixe nesse período, ou é mesmo uma crendice popular, vamos dizer assim. Existe, digamos assim, durante esse período nós cuidamos mais do nosso corpo e do nosso espírito. E como nós vimos a nutricionista falar, ela dizia que nós precisamos ter um alimento mais balanceado, que seja, portanto, mais saudável para a saúde. Na verdade, o tempo quaresmal é um tempo em que nós buscamos, seja a saúde do corpo, seja a saúde da alma. E a alma tem a ver com o corpo, portanto, nesse período nós nos contemos mais, não é? São três obras fundamentais da quaresma. Uma é a oração, a nossa relação com Deus, a outra é a esmola, a nossa relação com as pessoas, com os irmãos mais necessitados, e a outra é o jejum. Quer dizer, o jejum significa que nós nos moderamos em relação às coisas. Então, uma maneira de nos moderar é fazer uma abstinência de carne e comer, digamos assim, alimentos mais saudáveis. O peixe é um alimento mais leve. São dois dias de jejum, de fato, não é? Que são a sexta-feira da paixão e a quarta-feira de cinzas. Mas o povo faz, não é? Recordando tanto a sexta-feira quanto a quarta-feira, existe o costume de moderarmos na alimentação de carne, nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras da quaresma e todas as sextas-feiras da quaresma, recordando que as quartas são quartas-feiras de cinzas e as sextas são sextas-feiras da paixão. Então, existe esse costume de uma abstinência ou um completo jejum desses alimentos mais fortes, como a carne. Olha só, essa semana a igreja lançou a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema, viu, sentiu, compaixão e cuidou dele. Qual o objetivo da campanha desse ano, Dom Josafá? Eu dizia que uma das obras quaresmais é precisamente o que dizemos na Bíblia, esmola. Na verdade, essa palavra que é muito desgastada na Bíblia significa simplesmente justiça, não é? A palavra esmola, nós, nesse período também, estamos mais sensíveis às pessoas, aquilo que elas necessitam, as necessidades das pessoas. Por isso, a igreja lançou aqui no Brasil, desde 1962, a campanha da Fraternidade. O que é a campanha da Fraternidade é um momento em que todas as forças cristãs, digamos assim, se preocupam, se mobilizam em campanha em favor de uma temática. Cada ano tem uma temática. Já tivemos, por exemplo, uma mobilização, uma campanha, portanto, sobre o meio ambiente. Já tivemos uma campanha sobre a saúde, já tivemos uma campanha sobre a educação, já tivemos uma campanha sobre o estado de indigência dos menores. Enfim, são quase 60 campanhas temáticas que revelam a preocupação, digamos, da igreja com as questões sociais. E, este ano, nós temos uma temática mais global, que é a temática da vida. Nós queremos dizer, novamente, que a vida é um dom. Nós recebemos a vida gratuitamente de Deus, mas a vida é um compromisso. Nós temos que cuidar da vida que nós recebemos. Devemos ser, também, cuidadores da nossa vida e da vida das outras pessoas. Quais são as pessoas que estão merecendo o cuidado? São as pessoas mais vulneráveis? Então, são as pessoas que estão com a saúde debilitada? São as pessoas que sofreram um acidente de carro? São as pessoas que têm uma doença rara? São as pessoas que têm doenças crônicas? São as pessoas que estão enfrentando uma série de problemas. A campanha levanta, por exemplo, os índices dos problemas nacionais. Nós temos índices de criminalidade maiores, índices de suicídios maiores, índices de depressão maiores, índices, portanto, de utilização de entorpecentes. Portanto, são vários temas que a campanha quer abordar a vida ameaçada nesses diversos âmbitos que nós já conhecemos e que, muitas vezes, ficam despercebidos. E a igreja, então, já colocou a imagem da Santa Dulce dos Pobres. Qual o significado de trazer a imagem da Santa Dulce dos Pobres no cartaz da campanha? Precisamente, quando nós participamos, em outubro do ano passado, da canonização de Santa Dulce dos Pobres, A igreja, então, escolheu a irmã Dulce como ícone desse período quaresmal, enquanto que ela foi o exemplo heroico, digamos assim, de cuidado com os mais vulneráveis. A irmã Dulce teve, portanto, uma vida toda dedicada aos mais pobres. Então, portanto, ela aparece como imagem, como vida a ser imitada. E ela quer nos impulsionar a assumirmos também uma atitude de mais cuidado. Tem uma palavra que o texto da campanha diz que eu acho fundamental. Isso vale para a igreja, mas vale também para todos nós, para a sociedade. O texto diz que nós devemos antecipar a necessidade das pessoas. Antes que as pessoas nos procurem, porque estão necessitando de algo, nós já deveríamos ir buscá-las, estar mais atentos às necessidades delas, para que elas sintam que nós estamos cuidando. Então, portanto, a campanha é isso, uma mobilização interna, é claro, mas que quer ser também uma sensibilização para toda a sociedade brasileira, que ela se preocupe e manifeste concretamente, efetivamente, a sua preocupação com os grandes problemas nacionais, as grandes ameaças que a vida sofre em todos os momentos. Dom José Fábio, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, Luiz. Saúdo todos os telespectadores. Desejo que participem, portanto, da campanha. E ficamos muito contentes de trazer a temática. E assim, através da TV UESB, a temática chega na sua casa, telespectador, e que você também se sensibilize. Participe conosco dessa grande campanha em favor da vida. Obrigado. Nada. É isso. UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Às 18 horas tem UESB Notícias, segunda edição, com Aline Ferraz. Em seguida, tem TVE, desculpa, TVE Revista, com a estreia de Raoni Oliveira na apresentação. Obrigado pela audiência. A gente se vê. Obrigado. Obrigado. E você, vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunha, a zika, a síndrome de Guilain-Barré e a febre.